Salve, salve, meus amigos! Estamos aqui ao vivo para gravar o patch note que vai chegar amanhã, dia 14 de novembro. Vamos destrinchar aqui o patch note completo para o Warzone. Tudo que vai chegar, quais são as mudanças, é uma mudança gigantesca. Vai trazer praticamente o fim da era do Warzone 3, entre aspas. A gente vai dar continuidade aqui na integração do BO6 com o Warzone. Temporada 1 vai fazer toda essa englóbula entre as duas plataformas do multiplayer com o Warzone. Vamos lá, eles já vão dar aqui uma atualização sobre o Ricochet antifraude. A Triarch lançou diversas atualizações para combater comportamentos ruins, incluindo detecções de AFK aprimoradas para combater o aumento de contas. E ajustar também os limites de ping para exigir que os jogadores joguem partidas em sua região para reduzir o abuso de VPN. Ou seja, provavelmente se você abrir um VPN para jogar um local para aumentar muito o seu ping, você vai ser quitado, você vai ser quicado da partida. Mas se você mora, por exemplo, perto de Miami, que é o meu caso, possa ser que você consiga jogar com um ping 80, que é até aceitável. Talvez você vá ter um limite, talvez, de ping até 120 você consegue jogar em algumas regiões, beleza? Vai ter também desbloqueado o modo ranqueado do BL6, 50 partidas organizadas. Então, vai ter toda uma atualização dentro do Ricochet anti-i-cheat. O Paz Batalha também vai chegar amanhã, eu já fiz um vídeo sobre o Paz Batalha, dá uma conferida aqui em cima. Vou deixar o card aqui para vocês, conferir em detalhes. No Warzone, a gente vai receber um novo mapa da ressurgência, que eu já falei. Eu destrinchei esse mapa há um tempo atrás, está salvo aqui no canal. Passa lá para conferir. O Área 99, não vou entrar muito em detalhes sobre ele, mas é um mapinha pequeno de ressurgência, que é o único mapa novo que a gente vai receber para essa atualização de amanhã no Warzone. Todos os seus pontos de interesse, eu destrinchei todos esses pontos no meu vídeo sobre o Área 99. Então, mapas de retorno, o Zirkistão, o grande mapa, ele retorna aos seus primeiros dias. A gente vai utilizar a versão originária, a versão vanilla do nosso querido Urzikistão. Apresentando marcas familiares antes da destruição da Usina Popov e da chegada do Atlas Superhistória. Ou seja, a gente vai utilizar o Zirkistão antigo. Aprimorando inovações do BLC, o Zirkistão é um cenário feroz do Battle Royale, jogando ranqueada mais tarde, quando for lançada a temporada 1. Provavelmente, no meio da temporada, vai ter ressurgência, vai ter ranqueada. E a ranqueada vai ser no mapa originário de o Zirkistão, sem aqueles pontos de interesse que foram modificados. Para a Ilha de Renascimento, na temporada 1, vai estar aprimorados com o Oni Movement e também armas do BLC, séries de baixa, tudo relacionado ao BLC. O Ilha de Renascimento permanece. E para os ajustes de armas, o Zirkistão e Ilha de Renascimento. Agora os veículos, todos os veículos novos, com o Manuzio aprimorado, detalhe abaixo, que é a moto, trilha, novinha, em rotação rápida. No saque vão ter os novos itens também do BLC. Visuais, melhoras de visuais e iluminação, com a tecnologia nova do BLC para os mapas do Zirkistão e Ilha de Resurgência. Melhorias de som, efeitos sonoros, incluindo o equilíbrio de passos para os dois mapas. O Ilha de Renascimento vai ter o Submarino como um POI, que vai aparecer 100% do terreno, a redistribuição de drones e o scanner biométrico, beleza? Vamos ter os modos retornando, batalha real. Esse modo vai oferecer experiências clássicas do Warzone, centralizada em gameplay de alto risco e alta recompensa. Você vende e seu esquadrão não tem alguma tentativa, só vai ver a partida que termina com o vencedor final. 120 players, solos dos trios e quadros, mapa do Zirkistão. Esse aqui é especificando para a gente o Battle Royale. Para a ressurgência, 44 players no modo solos dos quadros, 45 trios, mapa de área 99 e Rebirth Island. Vai ter também o saque com 120 players apenas no mapa do Zirkistão. E o acampamento treinamento é um modo de treinamento. Aqui é para você treinar, ver como é que funciona a questão do Warzone. Para a lista de reprodução, já anota aí no seu calendário o que é que você vai jogar futuramente. A partir do dia 14, amanhã, a gente vai ter Battle Royale em Zirkistão com as playlists de solos dos trios e quadros. Para a ressurgência, solos dos trios e quadros também no mapa de área 99 apenas. Ou seja, sai a Ilha da Ressurgência. Vai ter apenas para jogar amanhã. Entre o dia 14 e o dia 18, vamos ter a área 99, o Zirkistão. E no saque, quartetos do Zirkistão. No dia 18 ao dia 21, os mesmos playlists vão permanecer com a volta de Ilha da Ressurgência apenas em quartetos e quadros também em saque. 21 a 28, mantém-se a playlist Battle Royale. Ressurgência vai também repetir. E também o Plunder também, que é o saque. Para 28 a 5 de dezembro, mantém-se o Battle Royale com todas as playlists. Ressurgência também com quartetos em Rebuff Island e saque o Zirkistão. Para a ranqueada, vamos ter na Season 1 Reload. Então, fiquem de olhos para quem joga a ranqueada na Zirkistão. Provavelmente, a ranqueada vai sair da Ilha do Renascimento e vai ficar apenas no Zirkistão. No geral, a gente vai trazer todas as armas, skins, tudo do MW2 e MW3 vão estar disponíveis nessa era do Horizon e do BO6. E vai ter a nova detecção de AFK, né? Se você entra na partida e fica parado, você vai perder a partida. E também vai ter a placar dos líderes, também vai ser resetado para o BO6. O Arsenal, a gente vai ter um novo tipo de Arsenal baseado no BO6, mas vai incluir as armas do MW2 e MW3, beleza? Ele vai ser desbloqueado no level 24 e vai ser adicionado no level unlock menu. Esse menu vai servir como uma plataforma para navegar todos os itens que farão forma do ganho e progressão normal das armas. A gente vai ter também a progressão do Prestígio. A gente também vai ter as camuflagens específicas para Warzone. Você pega a camuflagem Master nos Zombies. Multiplayer é agora. A novidade é camuflagem maestrias para Warzone. Vai ser bem legal grindar essas camuflagens dentro do Warzone. Para a questão de combate, vai ser toda a integração do mesmo combate que você já conhece do BO6. Vai ser todo mudado no Warzone. Imagine um multiplayer em batalha de alta escala, ressurgência e Battle Royale. Tudo que a gente já conhece, tudo que a gente usa já no multiplayer vai ser introduzido, vai ser praticamente a mesma gameplay do multiplayer nos mapas maiores. Vai ter o escudo corporal, arma de corpo a corpo dedicada que você vai equipar e vai correr mais rápido com ela. Vai ter as portas que vão ser atiráveis, varáveis. Vamos ter também os ajustes de combate nas armas primárias. Auto-reanimação de colete automática. Duração do ping ao vivo vai ser reduzido para 2 segundos. A velocidade de substição da placa foi aumentada para 8% para corresponder à fluidez do BO6 Unimovement. Vai ter o temporizador abandonado, que é o tempo que os jogadores devem esperar para desistir na ressurgência. E a porta da morte, a saúde com que os jogadores entrarão, as portas da morte foram reduzidas de 50% para 35%. Aqui eles vão falar sobre o Unimovement. Você já conhece qual é a Unimovement. Vai ser introduzido para Warzone, aquela movimentação 180 graus. Vai ter também o combate supino, que cai numa posição deitada para você atirar para trás. A movimentação inteligente. O tactical sprint ilimitado, se você estiver com a faca. E também vai ter os jogadores escalando de bordas altas para fazer com que você consiga evitar mortes prematuras. Aquela proteção, né? O ajuste de movimento. Agora a duração do tactical sprint foi aumentada para 4 segundos. O ajuste do pouso. A duração de efeito do choco a cair da altura foi reduzida para 2.1. Vai deixar o jogo mais rápido, né? O dano mínimo de queda necessário agora é 55% em vez de 50%. Você pode tomar mais dano agora de alturas. Os drones de distribuição vão se ficar fixos toda a partida. E no inventário agora vai ser aquela mochila fixa. Vai acabar com aquela mochila que a gente recebeu na introdução do MW2 e persistiu no MW3. Vai ser uma mochila baseada no Warzone 1 realmente. Um slot para dinheiro, um slot para máscara, um slot para placas, um slot para sua melhoria de campo e para também o seu item especial. Arma primária, secundária, a faca sempre vai estar presente. Você pode equipá-la para correr mais rápido com o tactical sprint ilimitado. E as suas munições aqui também fixas, igual no Warzone 1. Um inventário totalmente simplificado. Vamos passar rapidamente aqui pelas vantagens e perks que a gente vai receber. Vai ser realmente tudo baseado no multiplayer. A gente vai ter as vantagens saqueáveis, que são aqueles perks luteáveis. Vão retornar no chão. Você vai poder selecionar, pegar e equipar. E alguns dois benefícios exclusivos vão ser do saque terrestre. É o irradiado em volta. Esses dois perks você só encontra no chão. O pacote de vantagens vai ter também o especialista. Incluir todas as 18 vantagens que vão estar disponíveis. Pode ser adquirida na estação de compras por 30 mil dólares. E as vantagens pré-jogo de qualidade de vida. As vantagens podem ser agora editadas no lobby. Você pode editar suas vantagens, seus slots, tudo no lobby de pré-jogo que vai ficar salvo. Então, todas as vantagens que a gente conhece já do multiplayer e também algumas que já tinham no Warzone vão ser introduzidas. Veterano, Granadeiro, Destreza, Catador, Sobrevivente para os perks de slot 1. Para os perks de slot 2, o Intermitente, que é recarregar equipamentos a cada segundo. Que é como se fosse aquela que fica recarregando. Esquadrão, Antibombas, Rastreador, Velocista, Sangue Frio e Solução Rápida. Para o slot 3, vamos ter o Itulazmado, que é a penalidade do movimento de recarregamento que foram reduzidas. O Resoluto, receber danos, aumenta a velocidade por um curto período de corrida. O Ghost, que a gente já conhece, detectáveis por sinais de radar enquanto se move, não pode ser detectável por alguns dispositivos. Imunidade de sensor de batimentos cardíacos também, alarme de proximidade. Olhos de pássaro, o Wave que você chama 25% maiores. O aumento também se aplica ao Wave e Torres de Wave também. Temperada, a gente já conhece. E o Alerta Vermelho, perceba inimigos perto com a informação na tela, detecta num raio. Em um raio de 30 metros. Ou seja, se o cara estiver mirando de sniper você a 200 metros, não vai acender o seu Head Alert. Vantagens saqueadas. São as únicas que você pode encontrar no chão. Você não pode equipar nos seus slots. A gente vai ter o Envolto, né? Solta uma granada de fumaça ao entrar no estado de abatido, aquela granada que lhe protege. E o Irradiado. Enquanto estiver sob o efeito do Círculo de Gás, o equipamento você moverá mais rápido e sofrerá menos dano do gás para inserir placas de armadura. Duas cartas que só são encontradas no chão. E agora vamos para as cartas Coringas. Vai ser introduzido pela primeira vez no BO Black Ops Cold War. As Wildcats chegam ao Warzone com 4 novas ações e vantagens especiais. Vamos lá. Bandoleira. Seu carregamento fornece uma bolsa de munições. Este Coringa só está disponível para o Warzone desbloqueado no level 15. O Exagero. Equipe duas armas primárias ou secundárias desbloqueado no level 24. O Pistoleiro. Ganha 3 pontos de fixação extra para sua arma primária. Isso vai se aplicar às armas do BO6 e vai ser desbloqueado no level 33. Pronto para a batalha. Carrega. O carregamento inclui um OIV e uma caixa de utilidades. Coringa está disponível somente no Warzone. Isto aqui é bem fortinho. Você ter já um OIV de cara. E as únicas duas mochilas que vão ser disponíveis para você saquear. É a mochila de armadura de munições. Isto vai substituir a capacidade de placas de 6 para 12. Vai ser muito forte isto aqui. Você pode carregar o dobro de placas no seu inventário. E a mochila de munições. Você vai aumentar de 2 para 4 a capacidade de armamentos. E também a capacidade de munição para todas as armas. De equipamentos, todas as equipamentos táticos e letais do BO6 que você já conhece. Vai ser substituído pelas do MW3 para a Warzone. Que vai ser a Granada, Fragmentação, Amina Primavera, Centex, C4, Termobarica. Granada de Impacto, Molotov, Faca de Arremesso, Armadilha de Explosão, Carga de Perfuração e Machado do Combate. Para as táticas, o Alarme de Proximidade, Concussão, Explosão de Luz, que é a Flash. Granada de Instantânea, aquela granada que vem através da parede. Câmera Espiã, Fumaça, que é a Smoke, Gás Experimental, Ice Team, Granada Chafariz, Carga de Choque e Amina de Neurogás. Também vão ter ajustes de equipamentos. Equipamento máximo implantado. Número máximo de equipamentos letais e táticos podem ser plantados ao mesmo tempo. De 2 para 3. E também alinharam isso do Warzone com Multiplayer. A fragmentação, o dano externo foi reduzido de 110 para 65. Bem nerfado, o dano médio também foi aumentado. Ou seja, ela vai dar dano mais de Close do que de longa distância. Centex também, o Razo de Explosão caiu para 5 metros. Nerfaram bastante as granadas, né? Faca de Arremesso também, dano reduzido. Carga de Perfuração reduzido. Molotov também reduzido. Fumaça. Efeito Visual agora vai se encaixando com o BO6. Gás Experimental agora vai causar 10 de dano por tique. E a granada de Instantânea, aquela que vem através da parede, aumentou 5 metros a mais. de Raio de Duração. Para as sequências, os Kill Streaks, a gente vai ter alguns Kill Streaks bem interessantes. Vai ter o pacote de Cuidados, o Ataque de Nalpon, Torre de Sun, Torre de Sentinela e UAV. UAV Avançado, Destruidor de Bunkers, Grave Cluster contra UAV. Precisão, Ataque Aéreo e Fortalecimento de UAV. Então vai ser bem legal essa introdução aqui dessa sequência de Kill Streaks. Para os ajustes de Kill Streaks, Destruidor de Bunkers, sistema de troféu agora vai combater o Destruidor de Bunkers. Bem interessante. Agora as atualizações de campo vão ser as do BO6. Vai ter o Embaralhador, é uma área que interrompe os inimigos, melhora de campo e sequência de minimapa. O Grito de Guerra vai reunir a melhor equipe, velocidade de movimento, regeneração. Bem legal isso aqui. Dá um debuff nos seus amigos. Caixa de Armadura, Caixa de Munições, Zona de Descontaminação, Compra Portátil, Cobertura Dobrável. Isso aqui a gente já conhece, né? Isso aqui é o Loadout, Batimentos Cardíacos, Radar Portátil, Drone de Restribuição, Drone de Reconhecimento. O Restributor Drone Brickon. A famosa pizza que traz seu amigo de volta. Centena, Troféu e Caixa de Utilidades Completa, que é a Placa e Munição. Também vai ter alguns ajustes nessas atualizações de campo, como por exemplo, Batedores Cardíacos. Eles vão encontrar até 7 metros em vez de 15. Caixa de Munição vai conceder 3 pentes em vez de recarregar apenas o tipo da sua arma primária ou secundária. O Radar Portátil foi aumentado para 30 segundos. O Drone de Restribuição, a implantação melhorou 50%. O Reforço do Alargamento em 30% mais rápido. O sistema de Trophies foi aumentado para 5. Ele pode proteger até 5 cargas de defesa. Então, para as armas, eles vão falar aqui em introdução, chegando todas as armas para integrar. Todas as armas do MW-2, 3 e BO-6 vão estar juntinhas. Então, a gente já vai receber aqui algum ajuste de armas já para o BO-6. Eles vão ajeitar o cano CHF para os rifles de assalto, metralhadoras leves, pesadas, supermetralhadoras. Vai conceder agora um multiplicador de pescoço maior em vez de um multiplicador de cabeça. E para os rifles de precisão e shotguns, vai oferecer modificadores de perna aumentada em vez de modificadores de braço. Para a revista Flip, a penalidade de capacidade de carregamento. O multiplayer foi removido e o Warzone agora vai ter os carregadores de flip correspondendo à capacidade de munição da arma base. E o Rapid Fire, que é esse acessório melhor a cadeia de tiro. Ele vai dar a penalidade do dano base do Warzone, juntamente com a penalidade do Bullet Velocity alcance de dano. Para as armas do MW-2 e 3, uma redução de recuo visual aplicada às armas do MW-2 finalmente. Depois de 2 anos, 3 anos, as armas do MW-2 vão perder o recuo visual, melhorando sua sensibilidade de controle e disparo. Vão melhorar também os canos, as bocas com os supressores. Os supressores vão aumentar o Bullet Velocity alcance de dano. Os compensadores vão melhorar o controle do recuo. Os Flash Riders vão melhorar o alcance de dano e estabilidade na mira de tiro. E o Breacher vai aumentar o dano corpo a corpo. E as melhorias do Under Barrel, a empunha dura angular vai melhorar a precisão. A parada de mão também é melhorar a velocidade do Sprint e o disparo do ADS. E o Vertical Grip melhorar o controle do recuo e estabilidade de tiro. Além disso, as armas do MW-2 e 3 agora tem funcionado de corte de cantos, adicionando a vantagem tática. Aquela que você entra de lado mirando. Então, eles atualizaram as armas do MW-2 e 3. Depois de 2 anos, finalmente, vamos ter essa daí. Essa atualização. André, salve pra você e seu filho, meu mano. Tamo junto. Tô gravando aqui agora pro YouTube. Já, já a gente conversa mais. Construções Goblais de Armas. Acesse facilmente. Construção de armas personalizadas que você criou para o Multiplayer, Zombies e Warzone. As novas armas são a Krieg C, que é o Rift de Assalto Automático. A nova Sub, a Salg. A nova Shotgun. Arma especial. Não, a Siren 9mm vai chegar no meio da temporada. E também a Furadeira de Impacto, corpo a corpo. Tipo aquela pistola de pregos que a gente recebeu no passado. Para os acessórios novos da temporada 1, que não fazia parte do lançamento original do Black Hell 6. No 6 de outubro, vai chegar o Bafo de Dragão. O estoque de peso do Buffer. Convenção para Burst Fire. Compatível com o XM4. Convenção para o Burst Fire também para Compact 92 SMG. Esse estoque de peso Buffer vai ser compatível com a XM4, LMG, XMX. É o tirador DM. E o Bafo de Dragão vai ser compatível com todas as Espingardas. Isso aqui vai ser adicionado agora, que não tinha chegado ainda. Ajustes de armas. Seguintes armas estão estritamente limitadas. As armas do MW2 e 3 é muita coisa. Então, as futuras patch notes do BO6 seguirão no formato tabela introduzidos. No lançamento do BO6. Então é interessante. Ah, isso aqui é para você clicar e ver o que é que mudou de Nerfs e, meu Deus, Nerfs e Buffs do MW2 e 3. É muita arma, meu amigo do céu. Meu amigo do céu. Meu Deus. É muita coisa. Eu não sei se vocês vão querer que eu leia isso, não é mesmo? Mas a gente pode dar uma passada rápida assim para saber. Foi nerfada ou foi bufada? Foi nerfada ou foi bufada? Vamos lá. Ataque 56. Bufada. Izu 45. Bufada. Kastov 762. Bufada. 545. Bufada. Kastov 74U. Bufada. CSTB 556. Teve um buff. FR Avencer. Foi bufada. Tempos Razorback. Foi bufada. Lethman 556. Teve buff. A maioria todas ganharam alcance de dano, mano. Todas perderam o alcance de dano médio 2, mas todas tiveram alcance de dano melhorado. Terce 76 Heist. Dano máximo reduzido de 34 para 31. Primeiro nerf que eu estou vendo. Dano médio foi reduzido de 31 para 27. A 76 Heist foi o primeiro nerf. M4. Bufadaça. M4 vai ser concorrente da XM4. Quimera. Troncos e pernas diminuíram. Nerfada a quimera, coitada. M13. Alcance de dano foi reduzido. Nerf na M13. M13C. Nerfada. M16. Leve buff. STG 4-4. Dano máximo reduzido de 32 para 28. Nerf na STG. Hogger 556. Alcance de dano máximo reduzido de 50 para 44. Nerf na Hogger. MTZ 556. Reduzido de 40 para 35. Nerf. Nerf. Reduzido de 36 para 31. MCW. Nerf. Nerf. Bal 27. Alcance de dano reduzido de 49 para 43. Nerf. BP 50. Bullet Velocity caiu para 710. Nerf. Rancetic. Piorou Bullet Velocity. Nerf. SV 545. Nerf. Diff de batalha. A DIRT. Dano máximo reduzido de 45 para 38. Nerf. ISO 45 do MW2. Alcance de dano máximo para 10 metros. Buffy. ISO 9mm. Buffy. Hurricane FSS. Buffy. MX9. Dano reduzido de 11 para 10. Nerf. Miniback. Coitada. Dano máximo aumentado de 33 para 35. Buffy na Miniback. Lettman Sub. Aprender a crer do MP5 do MW2. Foi bufada. Velocity 46. Alcance de dano máximo reduzido de 13 para 11. Meu Deus. Coitada da MP7. Basp P. Alcance máximo de dano de 19 para 11. Meu Deus. Acabaram com a Basp P. PDSW. A famosa... Esqueci o nome agora. Dano máximo aumentado para 28. P90. ISO 45 aumentou 1 metro. Buffy. Lettman Shroud. Aquela Burst Fire. Conquita de convenção. Foi nerfada. Arma 9. Alcance de dano máximo reduzido para 12 metros. E o dano médio 1 caiu para 21. Nerf na arma 9. Supere 46. Nerf. Rival 9. Nerf. HRM 9. Nerf. Striker 9. Dano máximo aumentado de 27 para 28. Um leve buff. Striker do MW3. Nerf. WSP 9. Nerf. RAM 9. Nerf. Estática HV. Nerf. Horus. Nossa. Um mega nerf na Horus. Shotguns. Broadside. Tiro da cabeça caiu no ponto 3. Nerf. Highmaker. Mega nerf. Lockwood 680. Nerf. Recupresa 18. Nerf. LMGs. HCS 56. Buff. Ícaro 556. Dano máximo aumentado de 25 para 40. Buff. Ralf H. Buff. Saquinha MG. Buff. Todas as armas do MW2 foram buffadas, mano. Todas as do MW2. RPK. Buff. Raal. Buff. Eridicator. Nerf. As do MW3 foram nerfadas. As do MW2 foram buffadas. Pulei Mote. Nerf. Taka Evolver. Nerf. Kastov LCW. Nerf. Brew MK9. Nerf. Nossa. Perdeu muito o Bullet Velocity. Holger 26. Diminuiu o Bullet Velocity. Nerf. DG. Diminuiu o Bullet Velocity. Nerf. Rift atirador. SPR 208 do MW2. Dano máximo aumentado para 100. Buff. Sabe 50. Buff. Lockwood. Buff. EBR. Buff. Nerf. LMS. Modificador tirou da cabeça e caiu de 2.1 para 1.7. Talvez para perder o dano de HS, né? E não seja tão hit que o... Nerf na LMS. Taque M. Removido alcance 1 e 2. Removido alcance de dano médio 1 e 2. Ô, louco. Ela vai ficar forte agora, a Taque M. Tempo Torrent. Alcanço de dano médio para 50. Não, tem mais um. Sempre tem mais um. Sempre. Esquadra Ombroli no Brasil. Resume 17 meses. Juntos sempre. Um abraço. Mais um metro para a conta. MW 3. Nerf na K98. KVD Executator. Caiu. Alcanço de dano máximo. Caiu para 40 metros. Nerf. MCW. Nerf também. Rifles de precisão. Victo XMR. Velocidade do Bullet Velozes diminuiu para 800. Um trilho na cabeça até 55 metros. Império of FJX até 50 metros. One Shot Kill. MCPR. 35 metros. Nerf. Chega eu vou ficando desanimado quando eu vejo nerf em sniper. Lab 330. Ela vai poder matar com um trilho na cabeça. Um SPX também. Interessante. A Lab. A SPX. Agora vai matar com um trilho na cabeça. A perseguidor caiu para 44 metros. A Morse 70 metros. Interessante. Esse aqui vai ser concorrente da Kar98. Essa é a SPX. E a Lab também. Matando com um tiro na cabeça. Vai ser aquelas snipers super velozes. Vai ser gostoso de utilizar. Pistolinhas. A X12 do MW2. Matificador da cabeça. Aumentou para 1.4. A Demon 9. O dano mínimo aumentou para 24. Teve um buff. P 890. Matificador do braço. Aumentou. A Renet. Com kit Verosity. O alcance do dano máximo caiu para 10 metros. Para o saque. A gente vai ter agora os itens no chão para a gente saquear. A nova forma de loot. Lootear assim como era no Horizon 1. Tudo vai ficar no chão. Armas, equipamentos. Grito de guerra. Aqui os streaks. Táticas. Vantagens. Vai ter as bolsas de armadura. Vai dar aquele pulo do chão que nem é no Horizon 1. A distribuição de saque também. Vai ficar um espaço maior para você conseguir lootear. Sem ficar batendo na hora de você puxar seus itens. Qualidade de vida. Os gabinetes médicos. Os itens agora caem dos armários. Os médicos caem mais próximos da sua origem. Comprar estações, inventários e presos. By Stage tiveram pequenos ajustes de integração. E os bolsos de armas. As armas agora tem contorno e raridade para ajudar. O jogador vai avaliar melhor qual a sua opção. Então ela vai dar a corzinha. Azul, verde, rosa, vermelho. De acordo com o nível de raridade. Não é isso? Esquadrão, obrigado pelos 17 meses, meu mano. Tamo junto. Valeu, valeu, valeu. Então os contratos disponíveis que a gente vai receber já no novo Warzone. Vamos ter o contrato de caçada. Grande caçada. O catador. O intel. Os meus contratos mais procurados. Inteligência. Drone espião. Contratos de elite. Ele vai ter essa coisinha embaixo. Vai dar mais recompensa. Para os eventos públicos vai permanecer. Liquidação, reabastecer. Fuga de presos. Que é o voltar os caras do Gulag. Voar, comprar, sobrevoo. Queda de equipamento também. No Battle Royale vai ter a queda de carga contestada. Entrega de dinheiro. Contratante. Sinal desonesto. Na ressurgência vai ter a recompensa Royale. Altas apostas para o saque, dinheiro de sangue e helicóptero de ataque. No Gulag vai ter os eventos. Trancado e carregado. Vai novamente. Entrega de dinheiro. E escalada de punição. Aqui todos os operadores que a gente vai receber com a integração. Pode ver que a gente tem aqui todos os do BO6. A gente seleciona aqui em cima. Para poder selecionar os operadores específicos de cada jogo. Operador novo é o Golias. Do nosso querido Black Cell. A todos os operadores que eu já falei ontem no Paz Batalha. A Seve. O The Replacer. Que você vai comprar o bundle dele. Vamos ter os novos veículos atualizados. Física natural aprimorada. Cama melhorada. Reações dinâmicas de moto. Explosão de veículos mais perfeitas. Um novo campo de tiro para treinar suas armas. Bem legal. Placas de armadura padrão também. Saúde padrão. A gente pode mexer tudo nisso daqui. Para poder ter uma melhor definição. Do que a gente quer para as nossas armas. A introdução dos emotes. E a spray. Extração. Círculo de vencedores. Esquadrão vencedor de uma partida. Recebe sua própria vitrine de círculos. Os vencedores compara a competência. De estatísticas de exibição. Em todos. Para todos verem. Termina a partida. Você vence. Você vai aparecer desse jeito. Como se fosse na partida final. De multiplayer. A interface vai ter uma experiência melhorada. Para personalizar o menu. Com filtro de conteúdo legado. Layout de ícones de mapa. E colado de vida também. Para todo o mini mapa. Muita colada de vida. E no HUD. Também. Áudio aprimorado. Modo de fone de ouvido aprimorado. Estamos felizes em apresentar. Nossa melhor experiência de áudio Arizona. Com a introdução do. Head Release Translations Function. Por meio de um perfil universal. No modo do fone de ouvido aprimorado. Que está disponível para todos os jogadores. Gratuitamente. A gente ouvi falar. Que tinha uma coisa que ia ser paga. Vamos ver mais para frente. Áudio do quebra da placa. O novo áudio foi adicionado. Para indicar aquela de placa de blindagem. Chá de proximidade. O raio de alcance caiu para 45 metros. O empilhamento dos marcadores. Efeitos sonoros. Teve uma qualidade de vida. Permite exibir tanto o golpe da parede. Como atingir o jogador na água. Para parear com o novo áudio marcador. Contrato de recompensa. Sinais sonoros. Qualidade de vida. Adicionando indicações sonoros. Quando o nível do operador. E a ameaça de recompensa aumenta ou diminui. Para uma análise mais detalhada. De nossas inovações do áudio adaptável. E reverberação espacial. Acústica baseada em física. Aprimoração de jogos. Suporte ao ARFTF. E a nova tecnologia. Compensação auditiva simétrica. Confira nosso blog de áudio dedicado. Passamos pelo Mega Ultra Patch Note. Sobre o Warzone novo. Será que a gente pode chamar de Warzone 4? Porque mudou tudo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam. Estaremos ao vivo amanhã. Para testar toda essa nova temporada. Número 1. E o novo Warzone. Muito obrigado por assistir até aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou.